O que é? É um elogio. Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. Ora, não é maneira de se portar perto de uma princesa. Obrigada. É tão nojenta quanto você? Até que... Ah, não é exatamente como eu esperava. Bom, talvez não devesse julgar as pessoas antes de conhecê-las. Ah, não é. Princesa! Espere, o que está fazendo? Calma, maixerie. Sou seu salvador e eu vou livrá-la desta besta... verde. Ei, essa princesa é minha. Vai procurar a sua. Porra, por favor, ovo. Não dá pra ver que estou um pouquinho ocupado. Olha, cara, eu não sei quem você pensa que é. Ah, claro, mas que horror, Lala. Permita-me apresentar o pessoal. Tiro do rico, então, para o pobre. Só fica com um pouquinho. Eu sou um nobre. Eu salvo as donzelas. Que saúde. É demais! Esse é ruim. Vai beber. Eu gosto de uma briga e também de namorar. O que ele está dizendo é que gosta de drama. Se o outro sai do orçamento atrás da moça, dá um susto. É mal. É mal, mas é mal. Se é belo até por ferro, eu vivo um animal. Eu vivo um animal. Eu sonho não, não estou pronto para matar. Presta muita atenção. Pois eu vou começar. Que cara chato. Orra sua. O que é isso?